Bora, vamos lá. Mais uma. Livramento. 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 Ainda bem que eu saí, que aí já deu, né, de conviver com essa pessoa. Obrigada por tudo. Beijo, tchau. Livramento. Curioso pra quem ele vai botar. É difícil o livramento, sabia? Ó, tem uma carinha aqui que é de arregão, que se eu não botar... Saboneta, não. Arregão é triste, hein? Vai ser chamado de arregão em rede nacional, Rodriguinho. Não tem porquê. Alguém que já tinha dado no saco, já, de conviver? Ah, o livramento é uma boa na Bia, né, meu? Brasil do Brasil! O que é? É o Rodriguinho! Eu só tô aqui nesse programa por causa dela. Por causa dela. Eu tenho certeza que se eu não estivesse naquele paredão, eu não ia estar aqui hoje. É verdade. Eu tenho? A casa não ia botar em mim. Não, não ia. Não ia. Ali naquela altura não ia mesmo. E aí eu já entrei ali, o que eu fiz? Quero sair. Vocês não vão me derrotar, eu que vou me tirar. Vocês não vão me derrotar, eu quero sair. Mas você sabe que não é por isso que saiu, não, né? Eu sei. É um grande adolescente. Vamos ver esses papos, cara. É um grande adolescente. Gostou, eu vim aqui só pra isso. Mas você sabe que eu falava muito disso no outro programa que a gente tem que tu vai também. Quinta, né? Amanhã. Amanhã. Caraca, já, coitado, não diz que ela faz. Amanhã. Eu falava muito sobre isso. Você tem uma personalidade muito engraçada, igual adolescente, quando é assim... Tô adorando. Mas eu não vou falar que eu tô adorando. Não pode falar. Quero ficar, mas eu não vou falar. Não gostei, quero sair. É isso. Nunca vou... Nunca vou dar um abraço ao torcedor. Nunca vou perder. Eu não erro. Eu não erro. Eu nunca erro. Olha lá. Todo mundo tem um tio Rodriguinho. Todo mundo, não. Todo mundo tem um tio Rodriguinho. Isso é azul. Não é verde. É azul. É verde. É verde. Eu nunca erro. Eu nunca erro.